Calma, calma, fica tranquilo O cara aqui embaixo, hein? Lá um pouquinho pra frente pra eu te matar Isso, aí, obrigado Ficou mais fácil assim O rei da SMG, meu parceiro, ninguém segura o trem, não Cata dele, Bobo Ai, ai Ferro, ferro Boa, carai Eita, nois Fudeu Eles vão defusar, pô Nossa Que pedrada, que pedrada, mano Ah, me viram, me viram Na moral, vai A la... A pedra O cara simplesmente passou no lugar errado na hora errada, meu parceiro É Pra mim é que vai ser o problema Tá dando uma lagadinha aqui que eu tô atualizando meu Warzone O cara, meu cara, me machucou aí Vai, filhão Eita, boa, matei o cara Puta que nossa, pariu, foi mal, meu irmão Não te vi aí Meu Deus, o cara quebrou o menor que eu passei Tão aí Tão aqui, Hugo Todo mundo aqui, Hugo Peguei dois na maldade aqui agora Tentei, tentei, Hugo Tentei matar ele, Hugo Não deu Suave Caramba, tá em calve aí Caramba Enalizei pra você aqui Ah, seu bom Agora peguei Aham Peguei Surpreise, motherfucker Tu é cego É, dá um agente inimigo Essa porra não morre, mano Tá atrás do negócio, ó Caramba Caramba Tá louco, que nervoso Hum, caveira Olá, Marilene Pelo amor de Cristo, mano A caveira, velho Que emoção Fudida, filha da puta Meu Deus, o que aconteceu aqui, gente? Para a vida do contêiner biológico desconhecido Garantida segurança Escudo posicionado Eles acharam um contêiner biológico Mano, eu tô no servido brinco, velho Não é possível, mano Caramba, os caras são gringos, mano Mano, todo mundo rushou no flitz, mano O povo é louco Caramba Vem cá, vem cá Quase que eu morri pra um cara que eu tava vendo Caramba, você tá dando mole aqui mesmo, é isso? Caramba, parece um monte de bot Parece um monte de bot, mano Vindo pra cima O que aconteceu, cara? Caramba, cara Caramba, perdi a ação de dar uma pedrada no cara, é isso mesmo? Que ruim que eu sou Bota a cabeça aí, vai Opa Muito idiota, mano Quero saber, o que que eu fiz pra merecer esse castigo na minha vida Que castigo? Um homem retarro Faz cara de mal lá Faz assim Dá um beijo, papai Dá um beijo, papai Pelo amor de cristo Não tá tirando prisma não Temos um nível 1 jogando, é isso mesmo? Tá bom Isso aí vai ajudar bastante Vai, vai, vai É um smoke Isso é um smoke, meu parceiro É um smoke Caraca, o Tetia novamente O bomba é lá embaixo O Tetia tá caçando o que da vida aqui, mano? Pelo amor de cristo, velho O Tetia, cê sabe que jogo cê tá jogando, meu parceiro Restam 10 segundos Restam o último agente aliado Missão em risco, desativador de bombas apetado Valeu Valeu, otário Otário Bom bom com pimenta Na época que os bombons da garota era bom Eu comprei uma caixa de bombons da garota Só pra me satisfazer ver nessa novela Tem uma vez que eu peguei um pimento Desde moça e tava querendo bombom Porra Cara, tu vê a novela, tu é criança, cara Tu vê a novela, tu quer fazer bagulho Por quê? Vai me dizer Quem nunca, cara Assiste o Chocolate com Pimenta Foi lá, comprou um serenata de amor E tacou uma pimenta dentro Quem nunca? É, eu já Você é normal Ah, eu vou te pegar Falei que eu ia te pegar, seu safado Putz, lazarento Tá plantando aí no B, mano No B, tá plantando no B Boa, garoto Só esperar Só esperar Só esperar Aí mesmo Aí mesmo Vira pra baixo Ah hum ah 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 Os inimigos foram eliminados.